Na atividade do dia, Vanderlei Luxemburgo ensaiou a escalação que deve ir a campo na Neoquímica Arena. A equipe que treinou como titular no CT Joaquim Grava tem uma base parecida com a que enfrentou Flamengo e Argentinos Júniors. A única mudança que mais surpreendeu foi a passagem do lateral esquerdo Fábio Santos para o meio campo para atuar como volante. Um provável Corinthians para enfrentar o Fluminense tem Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo Matheus Bidu, Fábio Santos, Fausto e Maicon, Addison, Roger Guedes e Yuri Alberto. Além de Fábio Santos, Cássio é outra mudança em relação à última partida. O goleiro ficou de fora do duelo contra o Argentinos Júniors por conta de uma amidalite, mas voltou normalmente ao time titular. Na atividade, o Corinthians se posicionou com duas linhas de quatro, sendo Maicon e Addison os responsáveis por recompor as laterais. Mais à frente, Roger Guedes treinou centralizado logo atrás de Yuri Alberto.